Fala aí meu povo, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez eu trago Life is Strange ou A Vida Estranha, o jogo lançou hoje dia 30, ele vai ser distribuído em 5 episódios, 1 por semana, então vamos lá, vamos começar essa aventura, o jogo é distribuído pela Square Enix, porém, infelizmente não tem legendas em português, eu fiquei muito triste com isso, mas vamos lá, vamos dar um new game que eu tô esperando demais desse jogo. A Vida Estranha Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? Como eu cheguei aqui? E onde está aqui? Espera, ali está a lua, eu vou estar seguro se eu puder fazer lá, eu espero, por favor, deixe-me fazer lá. Bom, começamos aqui no meio do nada, nem ela sabe onde ela está, ela perguntou onde eu estou, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, parece que a gente está no meio de um olho de um furacão, eu não estou vendo furacão ainda, mas é uma tempestade, e de qualquer modo ela falou que tem uma torre segura, então vamos até essa torre, esse farol, seria o nome correto. Vamos subir aqui, o nome é bem simplesinho, eu estou só andando e rodando a câmera com o mouse, bem tranquilo, ó, aqui o furacão, estamos no twister, que beleza. Vamos ver o que está acontecendo, tudo muito confuso. Onde eu tenho que ir, será? Acho que é para cá. Onde eu tenho que ir, será? Onde eu tenho, será? Onde eu tenho, será? Boa, foi tão surreal. Onde está a ONLY chamar de film, Little Pieces de Time. Mas ele talvez está falando de fotografia, como ela está. Ok, estou em classe, tudo está tranquilo, estou bem, estou bem. De luz a sombra, de color a chiaroscuro. Agora, você pode me dar um exemplo de uma fotógrafa que perfeitamente capturou a condição humana em Black and White? Eu não saíso. E isso não sentia como um sonho. Dianne Arbis. Você vai, Victoria. Por que Arbis? Porque de sua imagem de esposa de esposa. Você se sente totalmente escondido por essas mãos malas e filhos. Ela viu que humanidade é torturado, certo? Olhe essa coisa. Como eu posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a classe rir comigo agora. No passado, presente e futuro. Para quem não sabe, esse jogo, nós conseguimos voltar para o passado. Vai ter um lance de viagem no tempo. Mais ou menos assim, para vocês entenderem. Então, nossas ações têm reflexos. Ele pediu para a gente tomar cuidado com as nossas escolhas. E, francamente, é maluco. Tenha isso de si mesmo. Seria, mas eu poderia framear qualquer um de vocês em um lado escuro. E capturar vocês em um momento de desesperação. Eu acho que Max tem o que vocês chamam a selfie. A palavra de uma palavra para uma maravilhosa fotográfica tradição. E Max tem um dono. Claro, como vocês sabem, a foto-portrait foi popular desde os primeiros 1800s. Sua geração não era a primeira vez que usasse imagens para a selfie expressão. Desculpa, eu não poderia resistir. O ponto é que a portraiture tem sempre sido um aspecto vital de arte e fotógrafo. Para o tempo que já foi. Agora, Max, Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, Can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp, reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerreian process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. You know that Victoria is a place where you're going to be lost. Ah... Ah... Well, I don't want to be talking about the cutscenes, because I think it's very funny. I don't want to be talking about the cutscenes, because I think it's very funny. It doesn't waste a second kiss of ass. I don't want to be talking about the cutscenes. But anyway, the professor was doing a aula, she took a selfie. I thought it was amazing. I didn't want to be taking a selfie. I didn't want to be talking about the cutscenes. He ended up asking who was the French that created a selfie, saying that it wasn't invented now. She didn't know how to respond. Even her books of school are wrapped in gifts. I can't believe that she had fun with me in class. What is she, 15 years old? Of course. Victoria has to have the best, newest, most expensive, everything. Nada de muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui, tem um computador. Vamos usar. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Cool. É, tá rolando uma photoshopada. Tá bom? Dane-se. Tem uma mina aqui, é a Kate. Vamos conversar com a Kate? Fala comigo, Kate. Oi, Kate. Oh... Oi, Max. Você parece quieta hoje. Só pensando muito. Eu ouço isso. Quer ir pegar uma copa de tia e pôr sobre a vida? Obrigada, mas não hoje. Eu tenho que ir ao trabalho. Não se preocupe. Vamos ficar mais tarde. Claro. Desculpe-me. Mr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe-te. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma fotógrafa futura de tia e-pôr. Não vou deixar uma fotógrafa de tia e-pôr. Desculpe-nos. Eu não acho que isso é tão grande. Max, você é melhor fotógrafa do que uma lia. Eu sei que é um drag para ouvir um cara velho lutar você. Mas a vida não espera para você jogar catch-up. Você é jovem. O mundo é seu. Blá, blá, blá. Certo? Mas você tem um herói. Você tem o fervo de tomar imagens. Para enfriar o mundo apenas do jeito que você o enviou. Agora, tudo que você precisa é a coragem para compartilhar seu herói com outros. E é isso que separa o artista do amador. Cada vez que eu vejo a Victoria, eu sinto que ela está falando um pouco sobre mim. Mano, ele até tem a melhor TV de plasma HDTV para um monitor de classe. Não posso esperar para assistir mais documentários sobre esse cara velho. Bom, beleza. Vamos abrir a porta. Que bonita que eu olhava ainda. Eu estava sobrevendo. Você sempre era bonita. Você sempre era bonita. Você sempre era bonita. Você sempre era bonita. Então, eu poderia lhe mandar um pedaço especial. Eu não estou pagando 100 mil dólares por mim. Se você quiser todos para ver o que ela é. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita. Eu preciso de um tempo sério fora no bairro. Eu posso passar água em meu cara e fazer que eu não parei um total dozer. Eu odeio essa classe. É tão bonita. É tão bonita. Eu quero ver. Eu vi vocês. E eu vou deixar de ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou deixar de ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Amém. 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 I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. That's Dana talking to... I think his name is Justin. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me. But his photos are very cool. There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. I don't know. 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 Stella is always deep in her notes. She didn't come to Blackwell to mess around. In hisogenic way. I think that's fine. I don't know. I don't know. I think this is true. I don't know. But, anyway... We're looking for our goal. We're going to always be together. We're going to go with our view. We're going to go to the table. We're gonna go to the Прissue. We're going to come back. We're going to go with you. I don't know. We're going to go to a movie. We're going to R-C-Zo. Eu não sei se eu tenho que vir pra cá, mas vamo lá. Eu tô procurando o banheiro, mas tá difícil. Ah, tem um mapa aqui. Bom, beleza. Deve ser aqui do lado, o banheiro. Eu não sei se eu, não sei se você tem que vir pra cá. Deve ser aqui do lado, eu só sei se você tem que vir pra cá. Vamos tomar uma mão aqui. É uma coisa que vai vir pra cá. Deve ser muito boa. Deixa eu ver. Essas frases de banheiro são muito fodas. Olha isso aqui, velho. Que da hora. Eu sinto que o universo está me tauntando em todos os que eu vou hoje. Isso tudo começou com aquela bizarro de sonho na classe. Estou indo louco? Vou provar o... o rosto de uma vez. Só relaxa. Deve torturá-lo-se. Você tem um dono. P***a. Quando uma porta閉ma, uma janela abrita. Ou algo assim. Ok, garota. Você não recebe uma foto assim todos os dias. É legal, Nathan. Não se estressa. Você está bem, mano. Apenas a três. Não se preocupa. Você ganha essa escola. Se eu quiser, eu poderia te dar. Você é o mestre. Então, o que você quer? Eu espero que você chegue o perimetro, como meu avião dizia. Agora, vamos falar sobre a vida. Eu não tenho nada para você. Não, você tem dinheiro. Isso é minha família, não eu. Oh, meu filho, pobre jovem. Eu sei que você põe as drogas para as crianças aqui. Eu acho que sua família respectiva me ajudaria se eu fossem com eles. Man, eu posso ver as notícias agora. Deixe-os de fora dessa merda! Eu posso dizer a todos que Nathan Prescott é um rapido que bebe como uma garota e conversa com ele. Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo. Onde você conseguiu? O que você está fazendo? Vamos, deixe isso. Não me diga o que fazer. Eu estou tão cansado de pessoas tentando me controlar. Você vai ter mais problemas para isso que drogas. Não amém. Tentamente. 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 Não! Não! O que? O que? Como é isso? Estava na cama... Ele escutou aquela garota... Eu pegava a mão... E então... Eu estava aqui... Eu já escutou essa leitura... Agora Cade está sendo assustada de novo... E se o telefone se chama... Isto é real... Oh, shit! Man, eu não acredito! Man, eu não acredito! Ok, se eu estou louco... Eu posso ir todo o caminho... Buehler... Dianne Arbis... Por que Arbis? Por que as imagens de Deus? Por que as imagens de Deus de Deus. Você se sente totalmente escutado... Buehler... Dianne Arbis... Eu estou... Eu fiz! Um exemplo que eu fiz! Eu fiz! Eu fiz um exemplo... Um time machine... A pessoa? Max... Não se preocupe ainda! Não há ainda! Por que Arbis? Porque... A pessoa se concentra! Se alguém ainda olhar para isso... O que é que eles achariam? Eu me lembro totalmente do que os olhos de essas malas Mães e Jorge. Quando eu tomo meu selfie, Jefferson me perguntou a pergunta. Se ele faz again, eu sei que isso é real. Keep that to yourself. Eu acho que Max tem o que você menina uma selfie. Uma palavra de maldita para uma maravilhosa fotográfica tradição. E Max tem um dono. Eu sei que não estou sonhando this. É real. Eu posso dizer. Então eu posso voltar para o tempo. O que se essa garota ainda não mora? Eu posso salvar ela? Eu preciso ir para o bairro e ver se ela. Agora, Max, desde que você captou o nosso interesse e quer dizer que você gostou da conversa, você pode nos dizer o nome do processo que deu a primeira a sua foto. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu tenho que usar o bairro. Eu vou usar o bairro. Mas você não vai ter que fácil. Nós podemos conversar mais depois de aula. É alguém que... Oh, shit. Jefferson quer me manter depois de aula. E eu preciso de tempo para salvar a garota. A process that gave portraits a sharp, reflective style like a mirror. Agora você está totalmente stuck na retrozone. Sua face. Muito bem, Victoria. O que se eu rewindo de novo e dê-me o certo resposta? O que se eu rewindo de novo e dê-me a gente de faces making-se extremamente popular desde o 1800. Wow, sir. Minha olde, broken camera é novo de novo. Think, Max. Rewind e encontre algo. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the... The Daguerreian Process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerreian Process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far away. Wow, sir. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you're not crazy. You're not dreaming. It's time to be a hero every day. Bom povo, que jogo interessante, sério. Tá suprindo todas as minhas expectativas. Mas é o seguinte, eu vou parar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Não esquece de deixar aquele like, um favorito e um comentário também porque ajuda demais na avaliação e divulgação do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima. E até a próxima. Tchau.